Fala rapaziada, Tavari 160 na área e hoje o vídeo é sobre o desafio da interesseira rapaziada Hoje a gente vai falar aí do desafio da interesseira, contar a história do desafio da interesseira E quem inventou esse desafio rapaziada Então, já desce o dedo no like e se você não for inscrito, se inscreve no canal Porque o vídeo de hoje tá como rapaziada? Como que tá o vídeo de hoje? Pesadão! Então solta a intro produção Então rapaziada, muitas pessoas assistem os vídeos de desafio da interesseira Mas não sabem como surgiu o vídeo e nem quem inventou Então hoje eu vou contar a história pra vocês do desafio da interesseira e quem inventou esse vídeo Resumindo aí bem rápido O primeiro cara a fazer esse tipo de vídeo foi o Vitalis e de TV Que fez aí o primeiro vídeo da interesseira O título do vídeo dele era Gold Digger Prank Eu não entendi o que ele falou Que em português significa pegadinha da interesseira Esse vídeo dele já passa dos 46 milhões de visualizações Tecnicamente ele está na beira da praia, na calçada E surgiu uma mulher aí que saiu da praia E ele tenta puxar a conversa com ela E meio que chama ela pra sair Mas literalmente ele é rejeitado pela mulher que dá um fora nele Então ele logo fala que o carro dele está ali do lado Que no caso era uma Lamborghini preta A mulher logo volta e se interessa e tenta puxar assunto com ele de novo Só que ele não bobo nem nada, tomou um fora Então ele foi e deu um fora nela também E dá um tchauzinho pra ela Aqui no Brasil, esse vídeo, o primeiro canal que fez Foi o canal Boom Com o famoso aí, pegadinha do Camaro Amarelo Quem nunca viu a pegadinha do Camaro Amarelo? Amarelo Ou a interesseira do Camaro Amarelo? O rapaz está lá encostado no Camaro Amarelo E tenta chamar algumas meninas pra sair Ele está numa praça movimentada, encostada no Camaro Amarelo E logo atrás tem um Monza Um carro antigo Então ele tenta chamar as meninas pra sair E como ele está encostado no Camaro Amarelo É um carro que chama a atenção As meninas logo ficam louquinhas, né? Louquinhas pra ter o cara que tem o Camaro Amarelo Então quando as meninas aceitam sair com ele Pra dar uma volta Ele chama pra dar uma volta e elas aceitam pra dar uma volta Elas vão abrir a maçaneta do Camaro Ele logo fala Ué, mas pra onde você está indo? O meu carro é esse aqui de trás Que no caso é um Monza Então as meninas ficam decepcionadas E larga fora, sai fora Dá um fora no cara Quem antes ia sair com o cara Dá um fora nele Depois surgiram outras versões, rapaziada O mundo das duas rodas não podia ficar atrás, né? Então surgiu aí o desafio da interesseira da XJ6 Feito pelo Mike 021 Ele foi o primeiro a fazer esse tipo de vídeo aí com a moto No caso ele ia numa praça movimentada onde tinha mulheres Iam atrás de alguma mulher Mas ele não ia com a XJ6 Ele ia com a CG Today Uma moto antiga e a moto dele tinha uma aparência de velha Bom galera, vamos ver Se não encontra alguma menina por aqui, entendeu? Destragada Então ele ia lá, tentava Chamar as meninas pra saírem Falava que era novo na cidade E como sempre, né? As mulheres rejeitavam ele As interesseiras rejeitavam e não iam Então ele voltava lá com a XJ6 Eu não lembrava Aí ele falava Então, aquele cara era eu Você é interesseira, né? Então desce da minha garupa Lembra um carinha que passou aqui agora Com a motinha preta? Falou com você? Não Você não lembra? Não Era eu Você? Você é bem interesseira, né? Claro que não Vai tomar no seu rabo De moto velha você não anda? Lógico que não Fica na bota aí, menino Vai tomar no seu rabo Trouxa Ou levava a mulher pra longe E deixava ela no lugar longe Então esse foi o primeiro vídeo aí Ele foi o primeiro a fazer o vídeo aí Sobre duas rodas Do desafio da interesseira E outro cara que fez um vídeo bem diferente aí Do desafio da interesseira Foi o Gerson Albuquerque Que fez a interesseira do jet ski Onde ele tava na praia Tentava conversar com algumas meninas sentadas Lá na mesa Conversando Mas os meninos falavam que Já tinham namorado E não davam atenção pra ele Então Ele surge e volta Com o jet ski E chama elas pra dar uma volta Na verdade ele não chama pra dar uma volta As meninas veem que eles estão com o jet ski E a menina que deu um fora nele Chama ele pra conversar Só que ele dá um fora nela Ele dá o colete pra ela Mas quando ela vai subir em cima do jet ski Ele falou que pensando bem Ele não gosta de mulheres interesseiras E dá um fora na menina Pensando bem Eu não gosto de mulheres interesseiras Ele foi um dos que fez os vídeos mais diferentes aí do desafio da interesseira Com o desafio da interesseira do jet ski E o Mike fez aí o desafio da interesseira da XJ6 E o primeiro cara então aí Como eu disse rapaziada A fazer foi o Vitalize de TV Com o Gol de Digger Prank Que é a pegadinha da interesseira Foi o primeiro cara a fazer o desafio da interesseira Então se você gostou do vídeo Da história aí do desafio da interesseira Deixa o seu like no vídeo E se inscreva no canal Lembrando aí vídeo novo Toda segunda, quarta e sexta Às sete e meia da noite rapaziada Espero que tenham gostado E tamo junto Vem com nós Vral Fui E o rolezinho do Sem Limite é tipo como E o rolezinho do Sem Limite é tipo como Tá fora do normal Hashtag Vral Tá fora do normal Hashtag Vral Tá fora do normal Hashtag Vral Nós vemos que tu